Esse aqui, a freira satânica de desafio mestre, nossa imagina a batalha da freira e o pai porco. Caso está chamando a atenção do canal Mistérios do Mundo, em especial a história da freira discípula de Satanás. No decorrer de nossas investigações, estamos chegando a conclusão de que a tia que era doente e inválida, vivendo praticamente sua vida em cima da cama, morreu em função das magias poderosas da suposta freira. A casa permanece com os móveis, e é frequentada pelo dia por familiares. Só que deram uma... Você vê a história que me contaram, a tia era uma mulher saudável, sadia, inteligente, era professora do Estado, e era uma pessoa do bem, só que ela não gostava da tia. O pai nenê é do crime, já desviou de alguma bala na parede lá, o pai nenê vive no perigo. Era uma pessoa do bem, não aceitava aquela pessoa. Ela ajudava, ela fazia caridade, ela comprava cesta básica para ajudar o próximo, que só tinha ela e a sobrinha, que era a freira. Aí o que aconteceu? Ela pegou, achou ruim, porque a tia fazia isso. Ela só queria fazer o mal, tudo dela era do mal. Aí ela criava, veja bem, ela criava gato preto, tudo dela era preto. Ela era preto, era galinha preta. Galinha preta. Galinha preta. Boa, cara. Pô, nenê racista. Cú preto, diz que até era o bom. Cú preto? Não, peraí. O que ele falou? Cú preto? Peraí. Por boa ela criava. Veja bem, ela criava gato preto, ela criava tudo dela era preto. Tudo dela era preto, era galinha preta, era porcú preto. Porcú preto? O quê? Porcú preto? O quê que é isso? Pô, ele falou porcú preto? Não, peraí um pouquinho, cara. Até vou voltar aqui para certificar bem a palavra. Vou voltar e vou deixar devagar aqui para nós entendermos o dialeto painenístico. Ela criava gato preto. Gato preto? Ela criava tudo dela era preto. Tudo dela era preto. Nossa, nossa. Olha, tudo dela era preto. Era galinha preta, era porcú preto. Ué, porcú preto? Mas o que diabo é isso, cara? Porcú preto? Ué. Diz que até urubu, um urubu ela criava. Até urubu preto, é? Tanto urubu amarelo para criar para ela, ela criava os pretos. Bárbaridade. E até no dia que a tia morreu, é que... Morreu preto. Jogaram pó preto na tia e o teto caiu preto. E ela desapareceu, que ela sumiu, e o urubu também sumiu. Ó, bom, enfiar o urubu no cu da tia. Aí era preto, urubu sem o marrom. Pensou? Que vivia aqui, ó, nessas redes sociais. Ó, pá, vivi um urubu dentro daquela casa ali. Caralho, a tia era do crime, hein, mano? Desviava de bala, criava urubu preto. Sabe, Ghostface? Bá, tia, é o crime, mano. Tia, é o crime, mano. Para atrair algumas pessoas e praticar suas crueldades. Chegando lá, nos deparamos com um ambiente deserto e escuro. Ó, uma casinha toda branquinha, cara. E a tia gostava de preto, olha, a sobrinha dela. Ó, deve ter se enforcado dentro dessa casa aí. Gostava de preto e morava dentro de uma casa branca. Com uma varredura completa no local. E num determinado momento, presenciamos aquele ser maligno ao lado da igreja. O que realmente ela queria ali, naquele lugar deserto e escuro. Olha. Olha lá, o que que é isso? Meu Deus do céu, é a freira mesmo. É a freira. Deixa eu falar com você. Ué, a freira é branca, que gostou. Oi. Oi. Vai, o câmera fica sozinha. Vem um satanás no cu dele ali. Não, ele tá contando de antes, ô, Solon. Passa no intuito de obter mais informações. Isso é de antes, isso é de continuação. O que aconteceu com a tia da freira? Porque ela ainda era avistada nas rebondezas. Fomos à procura de... O pai, né, ele tem uma pança de respeito, hein, cara? Olha só. Pança Sorel ganhou até do meu. Respostas que ainda não estavam claras. Por isso que ele usa aquela corda aqui pra segurar a pança dele, se não cair no ensino do pé dele. ...para aquela história aterrorizante. Desta vez, ela se mostrou totalmente. Parece que a nossa presença não a intimida. No entanto, não conseguimos nenhum contato daquele ser diabólico. Pança Sorelha, vamos lá. Gente, que me acompanhou. Eu quero que você fique na frente pra gente ver. O câmera que se foda, olha. Se tem uma coisa... Cuidado. Eles não param pra nós ver o monstro. Olha. Ah, o olho preto também, ó. Tudo preto, olha. O cu também dela deve ser preto, olha. O cara não para pra gente... Olha lá, ó. Boca preta. Ó, tá até escorrendo assim a boca dela. Certo, ela chupou um pau preto, olha. Gozaram preto na boca dela, né? Aí o olho preto, a roupa preta e dentro é branco. Acho que gozaram aqui e aqui na... Sei lá. Não sei. Mas acho que gozaram escorrer o preto, olha, na boca dela. Olha lá, escorrendo preto, ó. Ih, chupou. Chupou um urubu preto. Meu Deus, o que é aquilo? Olha lá. Ô, meu Deus, o que é aquilo? Ó, as mãos pretas também, ó. Bateu. Ó, bateu. Fica a barriga na porta, Pé Nenê. Vai, vem, vem. Dá uma barriga assim que ele quer. Vai, Pé Nenê. O cara tem a ferramenta e não abre, ó. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria, mais do que Deus não é, mais do que Deus tu não será. Eu abro essa porta com os poderes da Virgem Maria, nas horas de Deus, amém. Olha lá, rapaz, meteu-me a pança mesmo, ó. Vai, 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 chega aqui. Chega aqui. Caramba, gente, ó. Em nome de Deus, o Pansorel eu joguei, ó. Não tem ninguém. Ó. Ó, eu quero seguir. Ninguém, ninguém, ninguém. Fica a pança na porta mesmo, cara. Cuidado, cuidado, cara. Era difícil o Pé Nenê ter aí, hein. Ah, tava aqui, gente, na cadeira. Pé Nenê, ele foi justamente aqui, ó. Ah, ela saiu daí porque o colchão era branco, ó. Se fosse preto, ela deitava. É justamente aqui, que nós, porque ela tava jogando o quê? Lá com alguém. Bah, lockpick nível máximo, cara. Lockpick radioativo. É o Pansorel, parece que não é furo desse mundo. Não, é o Pansorel. Rapaz, eu sei que essa mulher é encantada. É, eu sei que essa mulher é encantada, galera. Essa mulher é encantada. É do diabo, é freira do satanás, é encantada. Penseu aqui, gente, do nada. Do nada, do nada, do nada. A porta tá na casa, viu, Rafa? Você viu, só abriu quando você fez a oração, Pansorel? E meu Deus do céu, só abriu quando você fez a oração, a barrigada, a pançada que ele deu, não adiantou muito, né? Com a oração. A última vez dentro desse barro aí. A oração é que abriu a porta. Eita, meu Deus do céu, caramba. Que isso que eu vou encher. Não, esse vídeo não. O mestre do pai Neném vai tentar um diálogo direto com a tia. Nunca vi isso aí que eles falaram de o pai preto, e o gato preto, e o urubu preto, não. Ele foi visto antes, antes deles entrarem nessa casa, aí lembra? Aí ficaram lá fora com a freira rindo deles lá, não sei o quê, querendo comer o brilho dele. Ele acredita que aquela pessoa que morreu poderia dar mais algum detalhe sobre este misterioso caso. Queimou? Queimou, Chiquinho? Queimou pra mim? Já pecou os cabelos? Pega aqui, Chiquinho. O que que é isso? O ladrido é forte, é forte. Meu Deus do céu, queimou? O que que eu dei uma pisada na orelha do velho porco aí? O que que é isso? Ué? Onde é que você é aquele pedreguro ali, cara? Ah, ele tá com pedra na cabeça. Ué, o que que é isso? Misterioso caso. Ele tá com a pedra na cabeça. Ué? O que ele tava telefonando com a pedra? O que que é isso? Ué, eu não vi aquela pedra ali, cara. Aqui na mão dele, ó. Misterioso caso. Queimou? Queimou, Chiquinho? Queimou, Chiquinho? Chegou, já pecou os cabelos. Pega aqui, Chiquinho, ó. Queimou, gente. Do lado de dois, é forte, é forte. Meu Deus do céu, queimou. Queimou aqui a minha... Que foi, tá pegando fogo, Pardiné? Pega aí, Pardiné, tá quente, cuidado. Gente, as pedras esquentam. O Pardiné, você viu? Ó, criou. Ó, tá muito quente, meu Deus. Pardiné, mas nunca aconteceu o dia eu derrubar uma pedra dessa? Dessa forma. Eita, tá quente. Cuidado, quer esperar um pouquinho, Pardiné? Quer esperar? Gente, a vela apagou. E isso significa, Pardiné? Porque aqui tem coisa, aqui sincronta algum fenômeno espiritual assim. Sincronta. A vela apagou, aqui sincronta um fenômeno. Não é fenômeno, é natureza, é vento. É o vento que sincronta. Entendeu? Pra eles, quando apagam a vela, sincronta um demônio lá, um fantasma, uma força radioativa. É só o vento que apagou a vela, mas sincronta tudo. Retos mortais dessa mulher, os retos mortais. Onde é que vai estar aí? Onde é que vai estar? Eu tenho dúvida quando é feto aí, ó. Vou encrontar um diabo. Será lá fora no quintal. Será lá fora no quintal. Olha o barulho! Você viu o grito? Do Resport. Nossa, cara, esse grito. Ai, que vergonha. Nossa, deixaram na reta, cara. A sorte deles é que eu não sei qual é o nome desse áudio aí, cara. Mas olha, esse áudio é de filme de terror, cara. Olha o barulho! Olha o áudio de filme de terror. Isso é clássico, cara, dos anos 1900 e... Muito tempo atrás, olha. Ah, botaram na reta. Deixaram na reta, olha. Olha o barulho! Olha o barulho! Aquele barulho que mais pegou! Olha o barulho! Que vergonha, cara. Até o áudio de filme antigo ia se pegar. Você viu o grito? Foi bem forte. Veio lá de fora. Veio lá de fora. Você viu, Chiquinho? Você viu o grito? Pai Nenê? Oi, Tim. Oi, foi lá fora? Tem alguém lá fora. Vamos lá fora. Vamos lá fora? Vamos pegar... Pai Nenê tem um Rolex, rapaz. Olha, a vida da mentira não dá bom, hein? Pá, meteu-lhe um Rolex ali. Vamos nos preparar aqui. Vamos nos preparar aqui. Vê que tem coisa feia lá fora, hein? Mete com o Rolex do pai da mentira. Quer dizer, o pai Nenê. Vamos lá fora. Bem forte. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. É, vi o grito. É assim, enxerguei bem o grito. É porque é grito radioativo, Brombardi. Tu não tá... Tu é Burman. Tu não entende o dialeto deles. Grito radioativo, ele tem formas. Peraí, Pai Nenê. Vamos fazer o seguinte, Pai Nenê. Vamos agora não. Vamos dar um tempo aqui. Gente, a gente vai dar um tempo aqui. Olha essa casa abandonada e tá melhor que a amiga. Pode ser, a gente vai dar um tempo aqui. Quando for mais tarde, Nós vamos lá fora ver o que está acontecendo. Onde é que é esse lugar que eu vou arrumar aí, velho? Vamos dar um tempo aqui daqui a pouco. A casa abandonada até com geladeira e mesa e... Uma cozinha completa. Pronto, grito? Ih, meu Deus do misericórdia. Tirando os tiros de bala. É, o Brombardi, o que é? Comercial? Pô, até comercial tem agora, mano. Tá evoluindo. Bom, já tem um tempo que nós estamos aqui E alguns barulhos estranhos vão acontecendo. Bom, o cara arromba essa casa e come o rabo da freira ainda. Viu que ela chupa qualquer um até, né? Até o Lugum Preto ela tá chupando. Agora, Pai Nenê, é até bom passar pras pessoas Que nós vamos agora entrar no quintal da casa Porque gritos foram ouvidos aqui Você acha o quê, Pai Nenê? Depois dessa... Gritos, ruídos e gemidos Foi visto aqui do lado... Olha o Pai Nenê, assim, parece aqueles garrafão de vinho, sabe? De fora, vamos fazer uma busca aqui... Olha, aquele garrafão de vinho bem gostoso, né? Agora, Pai Nenê, eu achei estranho, sabe o que? Vamos lá. Eu achei estranho. Pô. Pô, o Pai Nenê tá até com o olho pintado, olha. Meio bicho, olha. Olha lá. Gritos, ruídos e gemidos. Ele deve tá perto da casa do Coquim. Foi estranho porque... Eu senti um silêncio absoluto e agora moassa a ave. Olha como é perigoso andar aqui. É, sendo perigosíssimo. Vamos lá, Pai Nenê. Essa localidade é sinistra e cheia de seus mistérios. Isso aqui tá cheio de praga de maldição. Cheio de praga de maldição! Bah, caralho! Os gafanhotos no meio do mato, tudo xingando o Pai Nenê. Que praga de maldição, rapaz? Estamos aqui só fazendo um... É, cheio de praga de maldição essa localidade. Bom, praga de maldição. Agora, Pai Nenê, um dos grandes mistérios pra gente descobrir aqui nesse lugar é saber o que aconteceu com a tia. Eu fiquei perplexo. Eu tenho certeza que essa tia... A senhora tá aí assombrando só porque não comeram a senhora, hein? Ela foi enterrada aqui nessa localidade. E ela será que tá vigiando isso pra ninguém descobrir? A família não vem aqui. Isso ninguém, ninguém aqui. Não tá vindo nós aqui, mas ninguém vem aqui não. E o sobrenatural acontece à noite. Às vezes as pessoas, a tia Adela ou a tia... Porque a senhora vai parar de assombrar agora mesmo. Essa aqui, quando vem, sai correndo com medo. É? Caramba. São histórias, tá aí, né? Se mexe uma coisa, se mexe outra, se mexe uma cadeira, se mexe uma coisa e outra... E ela fica totalmente desesperada. É, por isso que ela não vem aqui, né, Pai Nenê? É, é isso. Nós vamos sugerir aqui, vamos lá. Agora ele vem com uma lanterninha querendo iluminar, né? Se você tá falando, Pai Nenê, vai ao meu lado. Nós vamos dar uma vasculhada no quintal. Nossa, o Pai Nenê for na frente, ele tampa o caminho do diabo. Aí repota a garração de vinho, ó. É o quintal que a gente já passou. Mas aí está vindo aqui porque nós vimos... Vai mostrar ali. Nós vimos aqui, Pai Nenê. Aí aquele negócio na cabeça dele, ele arrolha do vinho, ó. Aí a gente não adorou por aqui ainda, não. Aquele chapéuzinho que ele tem ali, arrolha do vinho. Mas aí o grito vem desse quintal, ó. A pressão vai fazer uma vasculhar tudo. O grito é muito forte. Bata, porque eles chegam no filme sinais, né? O grito é muito forte. O grito é muito forte, que deu o filme desse quintal. Bem forte mesmo o grito. Foi de arrepiar, viu, tio? E aí, Fiquinho, nada? Nada. Aí, Fiquinho. Opa! Olha, 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 está balançando, está balançando. A freira está dando pedrada aos caras da primeira lá, hein? Cuidado, Fiquinho, cuidado. Foi uma pedra. Eu senti uma pedra, velho. Eu senti a mesma mata que tinha o saci, aquela hora lá, né? Mesmo mata. Vem. Foi aquele lado de lá, não foi o Tinho? Por lá de lá? Foi ali daquele lado. Não foi? Descertei com quem é no ar, né? Vem, Tinho. Ah, vamos dar mais uma olhada lá. Vamos, vamos, vamos aqui, Fiquinho. Devagar, hein? Devagar. Cuidado, opa. Vem, Pai, cuidado, cuidado. Aqui, atrás de você, Fiquinho. Atrás de você, aqui, Fiquinho. Foi isso aqui. Foi empurrado, Fiquinho. O que foi? Me deram um ataque aqui. Cuidado. Segure. Cuidado, Tinho, sabe aqui? Atacada aqui, ó, Tinho. Cuidado, Tinho. Cuidado, cuidado, Tinho, cuidado, Tinho. Chiquinho. Quem é, Chiquinho? É. Muito grande, viu? Deve ter um carro. Alguma coisa está escondida aqui dentro. Fui aqui. Alguma coisa escondida aqui, Pai, Nenê. Tá, tô enxergando coisas que não tem já no meio do mato. O que será? É, ó, Dantas. A casa está lá. Nós estamos perto da casa. Vamos avançar mais, Pai, Nenê. Por que que se trouxe, Chiquinho? Uma casa de boneca no meio do mato. Fiquinho fica até atrás, Pai, Nenê. Opa, Pai, Nenê. Muito desbate. Quer alguma coisa aqui? Lembrando que a freira desafia o Pai, Nenê. Eu quero ver esse desafio aí. Vamos seguir, Pai, Nenê. Isso, Brombardi. O câmera encosta a pisadura nas costas deles. Eles falam que sentiram alguma coisa aqui. Alguma coisa escondida. Fique atento aí. Sentiu uma radiação por trás, Pai, Nenê. Vem nessa direção aqui. É, eles vão encontrar uma banana assassina. O que que é um? Ilumina aqui. Bom, o Pai, Nenê, hoje, meu Pai, Nenê. Um semáforo no meio desse mato aí, cara. Não dá pra viver. Depois do bananal tem muito café. Tem, foi, foi. O seu câmera ficou arrochada. Tem, tem alguém jogando alguma coisa na gente. Vamos sentar aqui, vamos. Acho que o Pai, Nenê, pegou o que tem na frente, né? Isso aí deu radiação na câmera. Cuidado com isso, tio. Isso aí, onde você afasta daqui, Pai, Nenê? Vamos pro outro lado? Vamos, Chiquinho. Você viu o negócio aqui? Alguém tá jogando alguma coisa na gente. Psss, tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Tem, 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 tem. É um macaque em cima das aves jogando merda neles. Eles se enxergam. Silêncio absoluto. Atrapalhar o habitat do macaquinho, coitado. Olha, ilumina. Silêncio. De onde tá vindo isso, Pai, Nenê? De onde tá vindo o silêncio? Ah, eu não... Nossa, eu já vi besteira sendo falada agora. Olha o silêncio. De onde tá vindo? Meu Deus do céu. Gê, eu tô bem arrumado com esses vídeos aí, cara. De onde tá vindo isso? É o mate-bundão, ó. Olha, pode ser gente ali, viu? Será que é a gente que tem aqui, Pai, Nenê? Caraca. Paz, tem coisa errada. Tem, 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 Pai, Nenê. Será que? Será que? Olha o gemido. Olha o gemido. Ninguém tá ouvindo nada, cara. Bó, uns grilhinhos ali, cri, 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 cri. Olha o gemido. Bárbara. É. Olha o gemido. Pegou o gemido? Tem alguém dando o rabo no meio do maca, hein? É, o Brombardi só sobrou o vermelho e o azul, daí ficou roxo. O RGB foi pro pau. Caramba. A câmera bateu no Pai Nenê e quebrou a luz, hein? Olha lá, gente, olha lá. Olha, gente, olha lá. Olha o gemido, não é a freia, rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar. Olha o Pai Nenê, barriga ela, Pai Nenê, vai. Chega lá aí. Aqui, 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 aqui. Ué, mudou agora já é chiquinho o cameraman? Aqui, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vem pra cá, Pai Nenê. Surgiu até um chico no meio da treta. Aqui, gente, aqui, vira aqui pra frente, Luqueu. Aqui, 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 lá atrás, aqui, gente. Pai Nenê, dá um barrigato nela pra frente, cara. Rapaz, é possível que sumiu? Ele tá fechado. Não, não passa aqui não. Não, era Jerry, mudou pra chiquinho, com... Jerry, né? Vamos voltar? Era Jerry. Será que foi a direção, cara? Vamos ver aqui, vem, vem pra aí. Ou evoluiu pra chiquinho, teve também, Joe. Chiquinho, tá onde? Tá partida aí, chiquinho? Vem cá, chiquinho. Mas que chiquinho, cara. Papo, veio, viu o Pai Nenê, cheguei me assustar, cara. Rapaz, eu quis como? Caralho. Olha o que não, olha quem tá se balançando lá em cima aqui. Ela tem sempre essas coisas aí, eu sou encantada, lá. Aqui, chiquinho, luz aqui, chiquinho. Luz aqui, chiquinho. Chiquinho? Não, Pai Nenê. Aqui, chiquinho, pelo amor de Deus, aqui. E que chiquinho? Ela é Jerry, o nome do cara, mano. Mas introduziram o personagem na história do nada, assim. Não tá não, não tem ninguém aqui. Muito capim, muito mato. Vamos... Mas o que que é isso? Vamos avançar. Vamos dar uma volta. Não é possível que a gente encontre alguma coisa. Será que essa mulher, onde é que ela... Ela tá por aqui. Mulher? Ué? Não era uma aparição, um demônio? Não era uma mulher? Falha no enredo aí, hein? Mulher. Vamos aqui, vamos avançar. Nós já andamos tudo aqui, gente. Deve ser, Dantas. Mulher? Teve falha na dublagem aí, viu? Tenho certeza que estava ali, Pai Nenê. É, eu vi passando aqui. Passou, eu já lhe damos a volta e não viu nada. Você viu? Deu pra ver? Deu, né? Deu, né? Deu, né? Deu, né? Deu, né? Deu, não caiu do corpo aqui, hein? Ué, mulher. Não era discípula de Satanás? Não viu a bom? Hã? Não saímos aqui na casa e nada. Agora virou mulher, né? Por aqui, vamos dar volta por aqui. Pai Nenê aqui. Daqui o pouco é um mendigo que se perdeu e vi sumi-se. Por aqui não sai. Vamos dar volta por lá? Vamos lá, aqui, vamos aqui. Não, Shqiu. Vamos lá, Shqiu. Vai na frente do filme, a gente não. Cuidado. Simplesmente trocaram o personagem no meio da história e foda-se. Eita, olha. Vem aqui, acho que um menino ali, um menino pra mim. Olha lá, olha lá, tá vendo? Olha lá, tá indo pra cama. Viu, 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 tá pra ver? Viu, viu? Viu? Vamo lá pra ele. Vamo lá, vamo lá. Tá, dentro de casa, dentro de casa. Vem. Dentro de casa. Bota de casa. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Pô, ela tá deitada na cama, aqui, claro. Quer ver só? Vem, vem, vem. Entra. Tá na cama, tá na cama, direito. Entra. Não tem ninguém aqui, ó. Tá sem calzinha, já. Quer ver só? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Caras são lerdos demais. Vem, não dá luz, não tem não. Vem cá, Fio. Vem cá, me acompanha. Vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Vai, né, deixa ele até mesmo. Vem cá, você nunca viu mulher na frente? Vem, acompanha. Não tem ninguém. Não, pelo lado do peirão não tá. Tá na cama. Não tem ninguém aqui. Caramba. Ali, ó. Rapaz. Tá embaixo tacando com o rabo ardeno. Tem que pensar? E a tia, tô preocupado. Tá vendo que essa história da tia não soltela. Então alguma coisa tá errada aqui. Alguma coisa não tá encaixando nessa história. É, ou para o bar, ou? Mansão. As perguntas da tia. Aqui, aqui tem uma sala. Tem uma sala aqui. Ninguém. Não tem não, não tem. Tem não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tá aberto. Estranho. Estranho. Ele tava fechado. Tá fechado. Ó, tem um cavaquinho lá, ó. Vem cá. A freira mete um cavaco, hein. Entra aí. Eu vi um cavaquinho ali, cara. Não tô louco. Ó lá. A freira mete um cavaco, ô Brombati. Mete, hein. Ó. A freira mete um cavaquinho. Tá fechado. Tá aberto. Deixa eu dar uma olhada. Vem cá. Entra aí. Entra aí. Ó o cavaquinho ali, rapaz. Ah, não. Um violão. Apareceu um cavaquinho, cara. A freira é mágica. Estranho, Padrini. Estranho. Foi, foi. É aberto. É aberto. A porta. Eu pensei que tava fechado. Tava fechado quando a gente veio aqui agora. Tava fechado. A freira abriu pra dar pra vocês lá, né? Aqui é uma dispensa. Olha lá. Uma dispensa. Entra pra cá ainda. É a casa do velho porco. Que lugar aí? Aqui é uma dispensa. Aqui não tem nada. Vamos sair, vamos sair. E aí, Padrini. Estranho demais, Padrini. Vamos dar uma volta fora. Vamos dar uma volta fora. Não é possível. A gente tem que encontrar alguma coisa. Não tem nada. Não é possível. Não é possível, Padrini. Não é possível. Aqui, Chiquinho. Me acompanhe. Seja rápido, tá? Chiquinho, mãe. O que que houve, cara? Você nunca mais vai esquecer. É. Trocar de player no meio da partida, cara. Só correndo atrás de visagem. Nunca consegue chegar lá. Correndo atrás de visagem. Ah, caramba. Essa mulher é imensível. Como é que pode... O que foi? Caralho. Como é que pode dar uma coisa dessa? Não é possível. Escorou uma pista de cobra ali. Quase caiu. Ela tá atrás de visagem. Não. Não tem nada, Padrini. Não tem nada. Ó, o semáforo, Padrini, sinaliza até o capeta no inferno pra ver. Aqui. Chiquinho, me dá luz aqui, Padrini. Tá com luz aí? Veja a luz aí. Tô de olho aqui atento. Chiquinho, minha companhia seja rápido, Chiquinho. Chiquinho, minha companhia seja rápido, Chiquinho. Porque eu não tenho luz aqui, tá? A capela que a gente foi semana passada. Padrini é um globo de pudeira. E ali, Chiquinho. Ali, ó. Aqui, aqui. Vai, Padrini. Vai, ilumina lá. Ilumina. Certa freira tá catando milho no meio do mato, então. Nada. Nada, Chiquinho. Só no mato. Só no mato. Vamos chegar até a casa ou não, Padrini? Como é que a gente faz agora? Tô perdido. Agora eu tinha, viu? Como é que a gente vai fazer? Tá aqui outra vez, né? E agora eu não tenho mais. Olha, gente. Deixa eu resumir aqui, Chiquinho. E lembrando que o título, mais uma vez, nos engana, hein? Freira Satânica Desafio Mestre Pai Nenê. Pai Nenê usou o dom das pedras, as pedras esquentaram como nunca esquentaram. Dom das pedras? Não, pera um pouquinho, cara. Não, para, para, para. Perdemos parte do capítulo da história aí, cara. Teve algum epílogo aí, algum capítulo que nós perdemos. Eu sei que eles estavam com a pedra lá, mas agora já estão falando que é o poder das pedras. O que que é? Do nada? Faltou explicar. O que aconteceu, cara? O dom das pedras, do nada, assim, que magia é essa que usaram aí no RPG, cara? Cortaram. Mataram o Jerry, botaram o Chiquinho. Não sei o que aconteceu, cara. No poder das pedras, o Pai Nenê é pedreiro, né? Tentou. Pai Nenê, nós viemos agora, de dentro da casa, um grito terrível. Você viu aqui? Até o dedo queimou. Ah, tá queimado o dedo, ó. Dá para ver aqui, tá vendo? O Pai Nenê foi o dedo no cu e queimou, ó. O dedo do Pai Nenê. Gritos terríveis aqui fora. Gritos terríveis, pegados do .mp3, o site. Um grande mistério, a gente não conseguiu descifrar nada, sabe? Qual? A terceira vez, né, Pai Nenê? É a terceira ou quarta vez que nós já viemos aqui. Nossa, eu não sei nem a vez que ele vem aqui, é a terceira ou a quarta? E essa freira... Aí depois vocês entenderam porque vocês falaram que eu já vi esse vídeo aí. Ou é covarde ou esperta ou esconde por trás um grande mistério, Pai Nenê. É, é covarde. É, é covarde. É, se a freira ver o Pai Nenê vai ficar com medo mesmo, eu concordo. Ela tem um grande mistério. Essa mulher é uma mulher encantada. Isso, Paulo. Então, ela tem um grande mistério que atrai ela. Pode ter certeza disso. Pai Nenê, vamos então fazer o seguinte. Vamos ajudar a casa. Mas nós vamos pegar essa mulher, viu, Tinho? Nós temos que vir. Vamos pegar essa mulher? Olha, ela já deu as aberturas, querido. Até para subir na cama já foi. Vocês já não pegam mais nada. Ela já está em outra, querendo dar para outra, em outra casa assombrando. Pai Nenê, qual seria? Você não teria nenhum... Desculpa, Pai Nenê. Não teria nenhum preparo espiritual. Ela veio babando para vocês, cara. Babando coisas prontas aqui, com a boca cheia de saliva. E vocês já... Vocês não pegam mais nada. Nada que a gente possa usar. Primeiramente, eu gosto de... Primeiramente, eu gosto de vir ver a localidade, como nós já vimos aqui umas quatro vezes. Primeiro, eu gosto de vir ver a localidade, como a gente já viu aqui umas quatro vezes, né? Já viu bastante. Agora, na quinta, nós pega o diabo. É, aceita a quebra. E eu sempre venho acompanhando... Vieram só quatro vezes aqui. Deu para conhecer bem o local, né, cara? Na quinta, nós... Na quinta, nós pega, mano. Na quinta, nós não passa, hein? Na quinta, vem. Te juro que nós pega ela. Faz o serviço. A acompanhação que eu dou, eu venho sabendo os mistérios que há sobre esse encantamento. Então, eu vou voltar aqui e a gente vai conseguir se aproximar dessa mulher. Bom, gente. Viu? Mais uma tentativa. Mais um desafio, de novo. Mentira, eu fui enganado. Eu consegui. Tenho certeza, galerinha, que eu vou chegar junto dela. Vai chegar junto dela? Ó, é o que ela tá querendo, hein, cara? Já pega o Viagra, já... Né? Garante que a noite vai ser boa. Garante que a noite vai bombar, mano. Chega. Se vai chegar junto dela, compra uma caixa de Viagra e não decepciona, cara. Então, vamos lá, então. A gente volta já, já. A gente volta já, já. Vai acabar o vídeo. Nosso carro lá na frente. É. Ó. Tô com uma coisa boa, te viu, rapaz? Rapaz. A freira entrou no carro. Vai embora. A freira é velha, puta, gasolina. Tá lá na frente. Ó. Mas tá atrás, tá longe. Ó. Tá do outro lado, não dá pra chegar pra aqui. Ó, mudou até a voz do câmera, cara. O que que houve? Trocaram de player no meio da... Tem que atravessar, né? Bom... Qualquer coisa a gente segue, né? Vamos lá, então vamos encerrar aqui, gente. Vamos ver o que aconteceu, um barulho. Mas vamos encerrar aqui. Qualquer novidade a gente volta novamente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Falaram que ia voltar daqui a pouco, hein. Tchau, tchau.